Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BTG muda as regras para o cartão Mastercard Black do BTG+. É, o BTG está se mexendo, hein? Quem diria o Black deles passando por uma nova reformulação. Já é a terceira, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Digital BTG+, muda de novo as regras para a isenção da anuidade do cartão Mastercard Black do BTG. Vamos conhecer então as mudanças que aconteceram sobre o cartão? Veja! Opção Black, ideal para necessidades financeiras mais sofisticadas, sala VIP e OF especial em compras internacionais, cashback de 1% e muito mais. Ganhe 3 meses de mensalidades grátis solicitando o seu cartão agora. Após esse período, você pode continuar isento gastando a partir de R$ 4.000 por mês no crédito ou investindo a partir de R$ 40.000. Preço sem isenção, R$ 35.000 por mês. Opção avançada, o ideal para quem gosta de viajar, seguro de viagens, carta tratada de xerrim, 6 opções de cores do cartão e muito mais. Escolha entre 0,75 de cashback ou programa de pontos. Continue isento após 3 meses gastando R$ 2.000 por mês no crédito ou investindo R$ 20.000. Preço de isenção, R$ 15.000 por mês. E a opção básica, na opção do cartão, para você que gosta de praticidade, sem abrir mão do benefício e segurança, você aproveita os benefícios da Mastercard Gold de forma totalmente gratuita e ainda pode contratar 0,5 de cashback no Investe Mais. Cartões adicionais, se você já tem o seu cartão BTG, pode solicitar até 7 cartões de crédito adicionais para compartilhar os mesmos benefícios com os amigos e familiares. Lembrando que o BTG só te dava 3 opções de cartões adicionais, agora são 7 adicionais. E vamos conhecer então todos os benefícios da mudança dos cartões do BTG. Lembrando que o Black mudou agora para R$ 40.000 a isenção de investimentos do cartão Black e gastos que eram de R$ 12.000 caiu para R$ 4.000 mensais para isentar 100% a anuidade do cartão. E agora mudou um pouquinho as regras de ter o cartão com acesso no Lounge Key. Vamos dar uma olhadinha para que vocês entendam um pouquinho. Veja. A nova modalidade do BTG Mais chama-se Cartão Black Modular. O cartão Black é uma variação do cartão BTG Mais para clientes selecionados. Com ele, você conta com benefícios exclusivos como 1% de cashback no Investe Mais. Acesso à sala VIP do aeroporto, dois acessos para cada cartão. IOF especial e muito mais. A novidade é que agora você escolhe os benefícios que quer contratar. Por exemplo, a mensalidade do cartão no Black Modular. Dependendo dos benefícios que você escolher adicionar no seu cartão, a variação é entre R$ 35 e R$ 120. Os preços de cada uma das opções modulares são. O Investe Mais é R$ 30. No Lounge Key é R$ 25. Então vai para R$ 55, né? IOF especial mais R$ 25. Quando você adere ao Lounge Key IOF especial, tem 10% de desconto. O benefício do Lounge Key permite que você tenha dois acessos gratuitos em mais de mil salas VIP em aeroportos do mundo inteiro e você faz toda a gestão pelo aplicativo. Com ele, você ainda aproveita ofertas e refeições, descontos em lojas participantes e momentos relaxantes nos espaços disponíveis. Para aderir esse benefício, há um acréscimo de R$ 25 na mensalidade. E se você contratar o benefício do Lounge Key no cartão, você pode cancelar a qualquer momento pelos canais digitais do BTG Mais. Sobre o IOF especial, veja. IOF especial, seu cartão de crédito com IOF de papel moeda. Com esse benefício, cobrimos a diferença do custo entre trocar o dinheiro em casas de câmbio e usar o seu cartão de crédito no exterior. Ao usar o seu cartão do BTG Mais, na viagem você recebe de volta 5,28% das compras na fatura. Assim, sua compra internacional tem o mesmo valor que você pagaria usando dinheiro em espécie. O programa de pontos do cartão, com essa opção, os seus gastos geram pontos automaticamente no programa parceiro, que você escolhe DOTS, Esfera ou Livelo. Agora, no BTG, você pode escolher entre Cashback ou programa de pontos. Veja, só o BTG Mais você escolhe o tipo de fidelidade do seu cartão de crédito e pode alternar entre um e o outro. Investe mais. Tenha 1% dos seus gastos no crédito devolvidos para você como investimento no fundo que mais combina com você. Renda fixa, ESG ou Bitcoin. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, agora tem essas possibilidades para transferir os pontos ou cashback junto ao cartão do BTG+. E com essa mudança, está aí para vocês o novo cartão do BTG Black, agora com um novo nome. Black Modular do C6 Bank, porque agora você que decide quais são os benefícios para o seu cartão junto ao BTG+. Leandro, o que você achou disso? Olha, gente, já é difícil a gente controlar no dia a dia as informações dos cartões em aplicativos. Ainda mais ficar tira e coloca, tira e coloca, tira e coloca. Para quem não tem, eu vejo que tem as possibilidades de ter aí um cartão Black com alguns benefícios que você pode incluir. Para quem gosta de cashback, mantém do jeito que está. Para quem quer juntar pontos Esfera ou no Dots, você pode levar também. Então, tem essa mudança. Se existe a mudança, é porque o mercado está pedindo isso. Se eles fizeram isso, é porque alguma coisa aconteceu para o uso dos seus clientes. Alguma pesquisa deve ter acontecido para eles fazerem esse tipo de cartão com esses benefícios diferenciados. Então, fica aí para vocês essa mudança que aconteceu com o BTG+, agora Black Modular, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Vamos para o outro abraço, então? William Alessandro, um grande abraço! Luiz Andrade, um grande abraço! Adeilson, um grande abraço! Deutrix, um grande abraço! Rodrigo Miranda, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Existe por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho